Por falar em aprovação e o vestibular na toca da raposa pra ver quem fica na faculdade do Mano Menezes, hein? Por favor, sem conversa paralela, que o professor tá falando. E é bom prestar muita atenção, viu? O período de avaliação está quase no fim e ser aprovado no vestibular celeste não é nada fácil. Eu estudo bastante. Mesmo quando não tô treinando, a gente procura pra ver o que a gente errou no dia a dia pra que a gente possa melhorar, né? E chegando no campeonato agora, tem que estar estudando pra começar bem. E não tem jeito, né? Aluno Caxias sempre sai na frente. Com a transferência de Arrascaeta, o estudioso Rafinha vem treinando no time titular. A nota do meia deve estar lá em cima, na caderneta de Mano Menezes. Isso aí é o Mano que pode falar de nota aí, se alguém tá bem ou não. Mas eu procuro tá trabalhando, procuro tá ajudando e aperfeiçoando cada dia, né? Pra que quando eu tiver minhas oportunidades eu possa aproveitar. É, e como as notas não foram divulgadas, o negócio é continuar se dedicando mesmo, sem deixar matéria acumular. Tiago Neves, por exemplo, vem recebendo aulas de reforço na parte física. O atacante Fred, cheio de história no clube, segue estudando a geografia da área, separado do restante do grupo. Os dois devem ficar fora da estreia do estadual sábado contra o Guarani de Divinópolis. Dois concorrentes a menos nessa disputa acirrada. Vinte e nove, aí divide. Ó, eu tô fazendo a conta aqui, mas nesse caso a matemática é até simples. O Cruzeiro tem atualmente vinte e nove atletas no elenco pra onze titulares quando a bola rolar oficialmente. Então, são quase três jogadores por vaga nesse processo seletivo do Cruzeiro. Tudo bem que as quatro competições do ano podem facilitar o rodízio dos alunos. Chance pra quase todo mundo, né? Então, é melhor estar pronto pra não ser reprovado quando o professor chamar. É, o ano inteiro a gente tá sendo avaliado, né? Não é só na pré-temporada, não é só no começo de temporada, não. É, o ano inteiro você tem que estar sempre provando, porque você tá num grande clube, tem grandes jogadores, e se você se acomodar, alguém vai tomar o seu lugar, né? Vibratinho responde aqui pro nosso amigo Josemar, lá de...